E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui Com o pé se fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me milhar, te pedi pra vontade, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida! E daí, se você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui Para a tia Dona, você me curtiu herança na 2? Bem, tia Dona, herança aqui na 2, quero ver todo mundo aqui derretendo, adeus! Convido vocês pra tia Dona, tô aqui na 2, vim e curtir o grupo herança Convido vocês aí pra tia Dona, tia Dona, sexta, grupo herança Todas as convidadas, tá bombando aqui, vamos chamar, hein? Oi pessoal, venho para a Zoe dia 12, grupo herança! Venho pra Zoe dia 12 no grupo herança, eu vou, você vem também! Venho pra Zoe dia 12, grupo herança! E daí, se eu quiser barria, toma todas, não basta sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu...